Deixa eu te contar uma história sobre UTI de Codó. Ganhou repercussão logo depois das declarações do médico Dr. Stênio, feitas na FCFM, depois repercutidas aqui por nossas redes sociais. Logo em seguida veio uma declaração do diretor clínico do hospital, dizendo o seguinte, combatendo tudo aquilo que Dr. Stênio havia dito. Em relação a leitos, ele disse que não são quatro funcionando, dez funcionam e há uma rotatividade. Sobre ventiladores, há uma norma técnica que diz cada UTI tem que ter no mínimo cinco ventiladores. O Hospital Geral Municipal, segundo a defesa do município, disse que nós não temos apenas cinco, nós temos oito. E funcionam. Tudo lá está a 100% e as declarações do médico Dr. Stênio não procediam. Essa foi a defesa e o que disse Dr. Stênio você já sabe, basta ver o vídeo que está aqui mesmo nas redes sociais. Pois bem, dia 25 agora de setembro, algo me chamou a atenção. O que foi? Dois pacientes, um homem, uma mulher, um senhor e uma senhora, deram entrada no Hospital Geral Municipal, já precisando de hemodiálise. Foram levadas para a UTI, obviamente, é um estado crítico. E a partir de então começou a luta do HGM para encontrar uma vaga no outro hospital que ofereça a hemodiálise ou a diálise para esse tipo de situação. Isso está na regulação do governo do Estado, é incontestável. Ninguém pode vir e dizer, ah, isso é mentira. Não. Está na regulação do governo do Estado, a procura pelos hospitais desde então. E ontem conseguiu-se uma vaga para um deles. Sabe para onde ele foi? O homem foi levado para pedreiras. A luta da mulher por uma vaga no hospital onde tem a hemodiálise, o TI com a hemodiálise, ainda continua hoje, domingo. Isso pode mudar a qualquer momento porque é uma busca. Quando surge uma vaga, ela é preenchida desde que o paciente seja levado até lá dentro do prazo que dá aquele hospital que abriu a vaga. Isso é fato. O que eu quero? Eu quero que o governo explique de novo. Que história é essa? Como é que nós estamos funcionando 100% com tudo as mil maravilhas comprados pelos recursos do governo municipal se quando nós precisamos de hemodiálise, nós precisamos urgentemente transferir os nossos pacientes. Dois. Só agora, de 25 para cá. 25 de setembro para cá. E o TI que funciona 100% é essa? Essas explicações, obviamente, precisam ser dadas à sociedade. Sabe por quê? Porque eu, porque você que está vendo esse vídeo agora, pode precisar a qualquer momento. Ah, eu sou rico, mas o primeiro atendimento é aqui. Pode ser bilhões, bilionário. Se não for atendido urgentemente no seu município, você está lascado. Não consegue nem ser entubado e chegar com vida lá para o seu atendimento especial. Então, é rico, pobre, bilionário, lascado. Todo mundo precisa da saúde que é paga com o nosso dinheiro, com o meu, com o seu. Por isso, essas explicações do HGM precisam ser dadas de novo. Explica. Como é que está tudo 100% e eu estou precisando transferir gente só porque ele está precisando de hemodiálise? Como é que se explica isso? Nós estamos de olho e continuamos acompanhando o caso desses dois pacientes, que é que nós preservamos, obviamente, para respeitar, obviamente, toda a sua família. Estamos de olho.